Uma pista nova tira grande parte das vantagens das grandes equipes. É Eliseu Salazar e o Jared Schroeder. Em segundo e o terceiro colocados bateram realmente muito forte, sobrou. Pra quem vinha atrás... Claro, bandeira amarela. No autódromo tá aí. Ah, o Anser Junior, hein? Ah, o Anser Junior também sobrou pra ele. Mas uma batida muito forte do Jared Schroeder com Eliseu Salazar. Vamos lá, vamos acompanhar. Tá aí lado a lado, Schroeder e Salazar. Desgarrou, bateu forte o Schroeder. Depois perdeu o controle do carro. Esse aí é o Eliseu Salazar, os carros vão passando. Mas aí foi sobrando um pedaço de carro. Sobrou pro Scott Sharp, sobrou. Há o Anser Junior. Você viu a batida ali do Anser Junior, hein? É, ele foi direto no muro. É, e você vê que ele escolheu o lado direito do carro do Jared Schroeder e acabou passando por cima dos líquidos, dos fluidos que vazaram do carro do Jared e que tiraram totalmente a dirigibilidade dele. E tudo isso acompanhando de camarote o Scott Goodyear. Outro ângulo pra você? Outro ângulo pra você? Pegou o vácuo ali. A roda traseira esquerda do Eliseu Salazar bateu na roda esquerda dianteira do Jared Schroeder. É, Eduardo, o Jared Schroeder pagou o preço aí da inexperiência, ele que concorre à Hulk do ano. Porque você vê nitidamente que ele entrou, né, pra baixo daquela linha branca da esquerda, onde a pista deixa de ter inclinações. Tá bom, tá bom, tá bom.